Eu vou conversar agora com o diretor de crédito produtivo e sócio ambiental do BNDES, Bruno Aranha, porque o BNDES participou ativamente nesta semana da COP27 e fez anúncios por lá, inclusive é o que a gente quer saber de Bruno, que acaba de voltar do Egito. Bruno, boa tarde, obrigada por conversar com a gente aqui no Poder Expresso no SBT News. Qual foi o anúncio, quais são esses compromissos assumidos pelo BNDES para caminhar para uma emissão zero de carbono? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos do SBT, sempre um prazer conversando com vocês. O BNDES assumiu esse compromisso climático de neutralidade das suas emissões até 2050. É o mesmo prazo do compromisso brasileiro para fazê-lo. Então, nós como Banco de Desenvolvimento precisamos estar trabalhando alinhados aos compromissos brasileiros. Essa é a nossa principal meta. E para fazer isso, a primeira coisa é realizar o inventariado de carbono da nossa carteira. O BNDES tem um histórico de apoio muito grande à economia verde. Hoje, 40% da nossa carteira é uma carteira voltada para a economia verde, o que significou, desde 2015, mais de R$ 17 bilhões em financiamento para projetos sustentáveis, que, inclusive, evitaram a emissão de praticamente 82 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Para você ter uma noção do que significa isso, são mais de 30 anos de carros sem rodar na cidade de São Paulo. Então, a gente vai finalizar o inventariado de carbono da nossa carteira até o final do ano que vem. E aí, a partir disso, estabelecer metas intermediárias para que até 2050 a gente alcance a neutralidade. Então, a gente vai fazer todo um processo de estabelecimento de metas em conjunto com os nossos clientes, porque as nossas metas envolvem o nosso escopo em 1 e 2, que significam a nossa carteira, as nossas emissões decorrentes das atividades primordiais na instituição financeira, que é um valor um pouco menor e que a gente espera neutralizar até 2025, mas fazer a neutralidade do escopo 3, que significa todas as emissões decorrentes dos projetos que nós financiamos os clientes. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar já a estabelecer metas de neutralização e também metas de engajamento junto com os nossos clientes. Então, a gente vai trabalhar com eles para que eles possam também fazer o seu inventariado e possam também estabelecer as suas metas. E estabelecendo as suas metas, a gente vai poder trabalhar a USE apoiando financeiramente dentro dos investimentos que se fazem necessários para essa jornada para uma economia de outro em carbono. Então, assim, as empresas para terem esses financiamentos vão ter que ter essa contabilidade também em relação à emissão de carbono. Se não tiver, está fora, não pode ter recurso do BNDES? É isso? Isso já a partir do ano que vem? A partir do ano que vem, o que nós vamos exigir das empresas é que para os projetos que elas apresentarem ao BNDES, esse projeto em si, ele tem um inventariado de carbono. O inventariado das empresas pode se dar em um período um pouco mais longo. Mas se a empresa hoje for protocolar, por exemplo, um financiamento para uma nova siderúrgica e que essa nova siderúrgica, a princípio, tem uma pegada de carbono específica decorrente do projeto. Nós vamos exigir esse inventariado. E aí, a partir desse inventariado, com o nosso cliente, o que a gente vai fazer? A gente vai incentivá-lo a utilizar as melhores tecnologias para que as emissões sejam menores. Ou a gente pode oferecer também para que ela neutralize essas emissões através da compra de crédito de carbono. Compras de crédito de carbono esses que podem ser feitos, inclusive, com o próprio BNDES. Porque o BNDES, ele vem fazendo compras de crédito de carbono no mercado justamente para oferecer para os nossos clientes. E aí, essa nova planta que eu citei agora, ela pode ser neutra em carbono. Porque ela vai sair já do papel neutralizada com os créditos que nós oferecemos aos nossos clientes. Ou seja, de toda forma, vai ser exigido mesmo. No projeto, pelo menos, se não, vai em algum momento, vai barrar na análise do projeto. O projeto vai ser barrado ali no BNDES e o recurso não vai ser liberado. A minha dúvida, por exemplo, para poder se trabalhar com esse compromisso que o BNDES assumiu de trabalhar para essa descarbonização até 2050, é possível trabalhar nessa direção sem impor regras específicas, por exemplo, do setor financeiro? Vocês estão impondo regras. Seria possível avançar daqui para frente se não tiver algo específico na parte financeira porque afeta o bolso? É, exatamente. Eu acho que as instituições financeiras, elas têm um papel crucial nesse processo de descarbonização porque nós somos os parceiros que financiam os investimentos das companhias. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga chegar à naturalidade climática sem um trabalho muito intenso das instituições financeiras. Agora, as instituições financeiras, elas têm que se colocar realmente como parceira dos clientes. A gente tem que oferecer produtos financeiros que façam com que haja uma indução de bom comportamento dos nossos clientes. Para além desses requisitos, como eu coloquei aqui, de inventariado, a gente lançou linhas de crédito específicas, como, por exemplo, o crédito ESG, que premiam as empresas que adotam as melhores práticas socioambientais. O que significa premiar? Significa que eu ofereço a ela, se ela cumprir as suas metas, uma redução da minha taxa de financiamento. Ou seja, eu estou compartilhando com ela, eu estou dando benefício a ela, porque ela cumpriu com as metas. Então, nós estamos na ponta também de incentivar as companhias dentro dessa jornada. Coibir de um lado a emissão de carbono, incentivar do outro essas práticas ESG. E já está valendo isso, Bruno, esse crédito com esse juro mais baixo para quem tem essas práticas, essas boas práticas? Já está valendo. Nós primeiro lançamos um piloto no ano passado. E agora, o que o banco fez foi ampliar esse orçamento para 2 bilhões de reais, onde a empresa, se ela se comprometer com pelo menos duas boas práticas, elas podem ter uma redução da sua taxa, que hoje é de 1,3, para até 0,9. Ou seja, 4 BIPs dentro do financiamento, se ela alcançar essas duas metas. Que pode ser o inventariado de carbono, a proposta de redução das emissões, políticas relacionadas a certificações ambientais ou sociais, e também para investimentos em educação, que são fundamentais para que o Brasil tenha esse desenvolvimento sustentável. A gente melhorar a educação pública básica do país e também a qualificação profissional dos nossos empregados, dessas empresas, para que eles sim também tenham a capacidade de aproveitar as oportunidades que essa economia do conhecimento e essa economia verde estão oferecendo a todos os brasileiros. E tem como se ter garantia de que essa política adotada agora vai seguir, vai ser mantida na próxima gestão? Porque a gente sabe que a partir de 1º de janeiro tem mudança de governo. É, toda essa estratégia do BNDES, ela adveio de um planejamento estratégico que vem se renovar ao longo dos últimos três anos. E nós acreditamos que essa é uma jornada de país, o BNDES é uma instituição de Estado, são projetos e compromissos de longo prazo, então nós temos confiança que esse caminho é sem volta e ele vai ser mais acelerado. E nós estamos aqui totalmente preparados para prestar todas as informações para a gestão que vier, para que eles estejam totalmente bem informados para tomar a decisão da aceleração dessa agenda. Então a gente está bastante confiante nesse sentido. Agora, só mais uma coisa para a gente concluir, Bruno, um pouquinho antes de a gente entrar no ar, vou contar um bastidor aqui. A gente estava conversando a respeito, inclusive, do ambiente da COP27, eu estava conversando com o Bruno pelo telefone, e algo que surpreendeu foi a sua percepção sobre como esse ambiente de financiamento, como esse ambiente econômico teve uma expansão muito grande na COP. Eu queria que você trouxesse sua análise sobre isso. Quer dizer, o evento hoje da COP não é mais realmente algo focado, como se a gente pensar lá na COP do início, de décadas atrás, é bem diferente desse ambiente de hoje. O que é que você destaca dessa diferença, principalmente? Certamente. A COP, tradicionalmente, era um encontro da academia, toda a parte técnica que fazia a análise das mudanças climáticas, e os governos para negociar os compromissos decorrentes dessas análises. Hoje, a COP é um ambiente em que todo o ecossistema participa, e o ecossistema que eu digo, para além da academia, da academia ciência e governo, as empresas, investidores, desenvolvedores de projetos, o próprio terceiro setor. Então, por quê? Isso é muito importante. Porque, para que a gente compre os compromissos climáticos, as empresas, elas precisam estar engajadas. E mais de 2.500 empresas, grandes empresas transnacionais, já apresentaram seus compromissos, assim como o BNDES está apresentando dele. Então, não é suficiente o setor público assumir os seus compromissos e conduzir o processo. O privado tem que estar junto, e todos nós realizarmos os esforços no mesmo sentido. Então, é muito importante entender que hoje a COP é um evento mundial, onde está todo mundo lá, e todo mundo aproveita a COP para mostrar os avanços que vêm sendo desenvolvidos, e para anunciar novos produtos, novos compromissos, mais comprometidos com a jornada que a gente tem que ter, para que a temperatura do planeta chegue no 1.5, o que é tão desafiador hoje para todos. Eu juro que agora é para acabar mesmo. Você sentiu esse, ou você sente esse clima de compromisso também? Você falou das instituições privadas, no setor financeiro, nas instituições privadas, esse compromisso de também fornecer o financiamento com a responsabilidade de exigir contrapartida também nessa área climática, da agenda climática? Eu entendo que sim, inclusive, a gente vem conversando com todas as instituições financeiras brasileiras e internacionais, a gente tem que trabalhar junto. Hoje, o lema não é competição, é colaboração, porque é um movimento que tem que ser muito grande e muito rápido. E a gente também precisa inovar. Então, a gente precisa trazer novos instrumentos financeiros realmente, fazer com o financiamento e trabalhar ao longo da cadeia. Muitas das vezes, o que falta no Brasil e em outros países não é o financiamento somente, são bons projetos. Então, por exemplo, a estruturação de projetos para a concessão de saneamento, para a concessão de parques, concessão de florestas, o banco vem trabalhando intensamente nisso e hoje o BNDES é o maior estruturador de projetos do mundo. Isso foi uma decisão, depois da análise que a gente fez, de que não bastava o banco emprestar recursos, mas também dar um passo atrás para ajudar na estruturação de projetos. Então, a gente precisa entender essas instituições como muito maior e com uma necessidade de uma amplitude de ação muito maior do que, tradicionalmente, nós fazíamos no passado. Bruno Aranha, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Poder Expresso, no SBT News. Bruno Aranha, que é diretor de Crédito Produtivo e Sócio Ambiental do BNDES. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado. E lembrando que sempre o clima vem junto com o social, né? Então, a gente precisa fazer uma transição justa para essa economia neutra em carbono, incluindo as pessoas. E, mais uma vez, agradecer o espaço aqui do SBT News para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. Muito obrigado. E aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado. E aí, muito obrigado.